Senhor Presidente, membros da mesa, nobres colegas deputados, 1º de abril, notadamente conhecido como o dia da mentira. É melhor do que promessas não cumpridas para refletir o quanto o governo mente descaradamente para a população. E mente porque sabe que é uma promessa em vão, com o objetivo de enganar o povo. Não é com o objetivo de assumir um compromisso. Pura balela, conversa jogada fora. Objetivo, insisto, ludibriar o combativo para o povo maranhense. O deputado Pedro Pindalé já elencou algumas mentiras marcantes da governadora. 72 hospitais até dezembro de 2010. Nariz cresceu um pouquinho. 200 mil empregos. Mês passado nós perdemos empregos. A população vai dormir com a porta da casa aberta. Nem a governadora está dormindo com o palácio aberto. Está lá cheio de grade. Na hora que chega qualquer manifestação, interdita a via, proíbe alguém subir ali na ponte que dá acesso à Praça Pedro II. E vocês acham, senhoras e senhores deputados, que as mentiras da governadora Rosiana acabaram por aí? Que só duraria um pequeno expediente? Aonde? São muitos anos com mentiras repetidas. Peguemos algumas ainda, deputado Bira do Pindaré. Até o final de 2013, nós vamos resolver o problema da água em São Luís. Até hoje falta água. Nós vamos resolver o problema da poluição nas praias. E traz dinheiro do governo federal. Está aí as praias impróprias para o banho. Tem mentiras novas e mentiras antigas. Por exemplo, o negócio da China lá em Rosário. Está lá até hoje para constranger o governo. Paulo de confecções que nunca confeccionou nada, a não ser uma página envergonhada da história do Maranhão. Crise do sistema carcerário. O que é que a governadora faz? Contou para mentira. E qual foi a mentira dessa vez? Em seis meses, nós vamos construir um milhão de presídios. Não sei quantos presídios. Nada dos presídios. Crise carcerária continua, deputado Rogério Cafeteira. E acha que as mentiras acabaram? Lógico que não. Tem mentiras até para a classe política. Em 2009, quando a governadora reassumiu o cargo com o golpe judiciário, quando caçou o governador Jackson Lago. Em plena campanha de 2010, 2009, 2010. Aí ela dizia para a classe política do Maranhão. Eu mudei. Ter perdido em 2006 me ensinou. Agora é diferente. Vou tratar bem os deputados. Vou tratar bem os prefeitos. E vou tratar bem a população. E a classe política do Maranhão acreditou de novo na governadora. Outra mentira. No esporte, deputado Piretto Pindaré, até hoje eu estou aguardando o jogo Brasil e França na reinauguração do Castelão. Homenagem aos 400 anos. Vamos trazer a França, Zidane, Henri, todo mundo. Castelão foi inaugurado. Daqui a pouquinho vai ter que passar por reforma. E a França não veio jogar em São Luís. E nem a seleção brasileira. E olha que o irmão dela é lá da CBF. Sabia que não vinha, mas queria era mentir. Como é que nós podemos esquecer a mentira mais notável da governadora Rosiana Sarney? Este vai ser o melhor governo da minha vida. Governadora. Mentindo descaradamente para a população. Pura jogada de marketing. Isso não se faz. Nem no dia de 1º de abril isso se faz. Mas a população do Maranhão já sabe que aqui a mentira tem perna curta. E não vai cair nas novas mentiras. É o próximo programa do governo do Estado. Independente se Rosiana renuncia ou não. Vai lançar novas 72 mentiras daqui até a campanha. Para fazer coro com os 72 hospitais. Para encerrar, seu presidente. Já mostramos que a governadora mentiu agora, mentiu antes, vai mentir depois. Mas ela já mentiu no Maranhão e já mentiu até na Esclatosfera. Ela disse que iria colocar o Maranhão no programa espacial. Essa mentira foi bater na Lua. Obrigada. Obrigada. Eu. Obrigado.